T-Voz, sua TV online. T-Voz, sua TV online. Que está à frente também de mais um evento do Lions. Elias, qual o esquema que vocês estão montando para mais um evento da marca Lions Club? Bom dia. Bom dia. E são, como você disse, mais um evento marcas Lions Club. O almoço sertanejo, como você já adiantou, no domingo, dia 11 de novembro, aqui no Lions. A sede agora com ar-condicionado, então oferece bastante conforto. É uma coisa um pouco diferente daquilo que nós costumamos fazer, de jantar. Mas nós temos o público que também pede para que façamos almoços. Então, no almoço sertanejo, comida sertaneja mesmo. Arroz, feijão gordo, frango ao molho, pernil, pulenta, couve, farofa, linguiça, saladas, salada mista, salada de mandioca. E a atração do evento, a Orquestra de Viola de Nuporanga. É um grupo musical muito bom, muito legal. Tocam música raiz, tocam música atual, mas com grande qualidade. Então, além do almoço, que a gente espera que seja uma delícia, a atração musical promete muito. Para quem gosta de música sertaneja, tenho certeza que vai ficar muito feliz. Elisa, os convites estão sendo vendidos no valor de R$ 60,00. Onde encontrar esses convites? Isso, encontra com nós do Lions, mas é fácil acessar as páginas do Lions no Facebook, as nossas páginas de integrantes do Lions. Entra, manda uma mensagem em box, a gente vê. Mas tem alguns pontos de venda na cidade. A ótica principal, arte portas, laboratório Fiore, contabilidade Mercúrio. Então, nós temos diversos pontos de venda. As só dimas também. O ingresso é individual, R$ 60,00 por pessoa. Porém, naquele esquema nosso, de mesa reservada. Então, a pessoa reserva a mesa para dois, três, cinco, até dez lugares, nós já reservamos. Porque muita gente gosta de almoçar junto, com a família ou com amigos. E aí, a mesa já está pronta para oito, dez, seis pessoas, quantas pessoas quiser. E o ingresso individual. Então, uma mesa para dois lugares, R$ 120,00, para quatro, R$ 240,00, para dez lugares, R$ 600,00, né? Todo esse cardápio que eu falei incluído. O ingresso para crianças, a partir de seis anos, é R$ 20,00, tá? E a bebida à parte. Elias, a expectativa de vocês do Lions é quantas pessoas participarem desse almoço? Olha, na realidade, o número de pessoas fica bem variado. Mas nós colocamos cem mesas à venda, que é o número adequado para o salão aqui do Lions. Fica bem confortável, com bastante espaço para que os garçons possam transitar, para que as pessoas possam levantar e se locomover dentro do salão, à medida que quiser. E também com espaço para dança, né? Para que fique bastante confortável. Porque música sertaneja, da qualidade que vem, com certeza, muita gente vai querer dançar. Então, tá certo, Elias. Dia 11 de novembro, Lions Club de São Joaquim da Barra, promovendo esse almoço sertanejo. Os convites estão sendo vendidos no valor de R$ 60,00. E as pessoas quiserem participar, só adquirir o convite e vir aproveitar, né, Elias? Ah, com certeza. E o principal, né? Adquirir o convite e vir aproveitar da festa. Mas o principal, colaborar com o Lar Escola José Olindo Fortes de Junqueira. O nosso asilo da Rua Amapá. Esse é o principal objetivo. A pessoa está aqui, vai passar um dia gostoso aqui no Lions, tá? Porém, está fazendo o principal, que é a caridade. E também lembrando que nós vamos ter um espaço Kids. Então, vamos ter aqui, né, alguns brinquedos para que as crianças possam passar o dia aqui. Que as mães e os pais fiquem com mais conforto, com mais tranquilidade dentro do próprio salão, né? Então, uma coisa, uma inovação nossa para que dê mais conforto aos nossos convidados. Música 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 Música